Olha pra nós, é a fonte do funk, pô! Ô Camilo, falei que ia lançar, lancei, pô! A fonte é de Lofank, bebê! Por cima da minha pica, por cima da minha pica, encosta, encosta, com o bumbum na minha piroca Ela em bica, ela em bica, ela em bica, xereca, xereca na pica Ela em bica, ela em bica, xereca, xereca na pica Com Murilas e Vida ela desce, ela sobe, travando a rabeta por cima da pica Caralho, e aí Murilas e Vida? Tá na xereca sem massagem, cara Assim, né? Ela em bica, ela em bica, ela em bica, xereca, xereca na pica Ô Camilo, falei que ia lançar, lancei, pô! Em pica, em pica, em pica, em pica tá periquita Pucina, 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 pucina da minha pica Pucina, pucina, pucina da minha pica Tá de costa, encosta com o bombom na minha piroca Ela em pica, ela em pica, ela em pica, xereca, xereca na pica Ela em pica, ela em pica, ela em pica, xereca, xereca na pica Com Murilas e Vida ela desce, ela sobe travando a rabeta por cima da pica Caralho, e aí Murilas e Vida? Tá na xereca sem massagem, cara Assim, né? Ela em pica, ela em pica, ela em pica, xereca, xereca na pica Ela em pica, ela em pica, ela em pica, xereca, xereca na pica Ela em pica, ela em pica, ela em pica, xereca, xereca na pica Ô Camilo, falei que ia lançar Lancei, porra